Isso é meu pai, vamos deixar nenhuma volta não, porque se voltar eles acostumam Mas quem acostumar não vai dar trabalho quando a gente precisar de botar Vamos levar na força, que da próxima vez a gente já sabe Que a gente bota pegada mesmo e não dá moleza pra elas Parei no mato, os bichos comeram o cabrito, como tem vídeo aí no canal Contemos ela com o peito inchado aqui O leito apodeceu, quer dizer que ela adoeceu do peito Deve ter dado uma mito, né? Ah rapaz, tá coalhado no peito Tá doido, problema sério Os cabritos nem mamaram E nem Ela secou, né? É um parque, eu acho que infrâmado, né? O que é? O que é? É um parque, deixa a me ensino daquela, ele aqui Certo? Não, não acabou Ah tá, é um parque, deixa a me ensino, deixa a ela e a gente desnfrâmada, né? E vai lá em casa, né? Não, não Tá andando a poça E esse outro que tá seco? Vai acabar de ter um cabrito mamando nesse peito não Apareceu um monte não? Esse cabrito tem um cabrito Tá já destampado o peito Vai Ó pessoal, vou contar a história dessa cabra Todos já sabem aí Quem é inscrito no canal já sabem A gente achou essa cabra Ela parida no mato Achei carcaça de dois cabritos Ela apareceu com um peito cheio E um seco agora que nem que tá mamado Aí esse cheio Deu problema Deu mamito que tava coalhado o leite amarelo Dentro desse peito E tem um com o leite limpo Sem cabrito Porque os cabritos que a gente tá achando tava morto O bicho já tinha comido É mas se Se tiver Se tiver Cada bicho comido De noite Mas se tiver cabrito de vitalidade tá feio né É de tarde É pior né Aí as outras cabas a gente levou ali Vamos trancar Vamos levar ela pra Dar uma medicação Que esse outro peito tá inflamado demais Deu problema É mamito né Que dá Que o leite O leite coalhou dentro do peito Que o pai tirou ali Antes pessoal A cabra Tava doente Deixei lá perto da porteira Voltei ver se eu Pego as outras aqui Agora tá um veiaca Se amuaram aqui Essas cabas sando Deus além de eu soltar as pedras Danada pro mato Acaba soltado Pega mais não Asangue Asangue E asangue Lubiana Do carrozinho Enrolado Tô cansado Deu umas carreiras aqui Um veiaca Que não presta pra Tá pra casa não O meu pai já sofrido Aqui Uma meia hora Correndo aqui dele Eu acho que agora Vai dar certo Eu abri a porteira Ele tá com As acuadas ali Mas não Corre muito Devagarzinho O cara pensa Que elas estão Esperando a gente Quando a fé Estão voltando Aí se separam Um lado Do outro Por outro Certo Se fosse Se fosse Larga A manga Chegando Aí tava Ai Engraçado Essa porra Tá já ferrado Tava pra casa não Tão gordo Azotão Nesse recanto Aí Agora quando chegaram A cabra A cabra doente Já entrou Já Vai mancando Lá na frente Isso é meu pai Vamos deixar Não voltar não Porque se voltar Eles acostumam Aqui acostumar Não Vai dar trabalho Quando a gente Precisar de botar Vamos levar na força Que da próxima vez Eles já sabem A gente bota pegada Mesmo Não dá moleza Pra elas Entrou lá Já Não Tá aqui A branca Tá aqui A doente Entrou Pegar as máscabas Lá pra cima Da só Rera bombada Vai 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 Essa cabinha Sando ali E essa velha Também É velha Ela tá ficando bonita Quando ela Cobrir esses outros Eu lego ela pra feira A mãe Não sei se eu vou Gentar ela Quebando por teira Quebando por teira Que chico É de cabelo É de cabelo É de cabelo Onde você cabelo sair Eu só vi aqui Em cima da celógeno Ele é passando aqui no vidro Achou um buraco na seca ali, ó Tem uns bodinhos aqui capazes de sair A ele pro mato Certeza foi o buracão dos bodos que saíram Estou descendo lá com as cabras Agora não interessa, deve trabalhar pra chegar aí perto da pudeira Quando chegar, olha pro mato na pudeira, não foi? Ela é chá, porque vem pra cá Só é com malandragem mesmo E trancar as outras não ficarem de cá, né? Eu vou abrindo lá, você segura aí O negócio é sério, pessoal As cabrinhas com o peito cheio A gente tem que pegar pra eleitar elas Até a cabra doente vai deixar Parece que ela tem cabrito no mato, pessoal Só um peito encheu e o outro não A fêmea de hoje, ela tá com barrigão Pode ter parido três, né? Dois mortos me escumerem E tem um rio, né? Pareceu muito, viu? Vamos ver se encontra mais tarde Se ela encher o peito Tava seco O peito se ela encher Hoje de tarde Ela tem um cabrito Se tiver, a gente solta Essa cabra tá com ciência Pra rolar da gente Tinha toda certeza que Os cabritos terem morrido Mas pode ter Cabrito vivo, né? Ó, o cabrito aqui Mamando a cabra É mamando direto nessa cabra Vai ter aqui Deixar ele trancado aí